E salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e finalmente hoje vamos lhes apresentar as coisas que estão acontecendo no Test Server. E antes que tenha mesmo blá-blá-blá de sempre, que eu não aguento mais falar a mesma coisa, tô ficando puto, tô ficando velho, sem paciência e tem que falar sempre a mesma coisa. Test Server não é o T-Server. A CIP faz as maracutaias dela lá, ela abre o Test Server, todo mundo vai testar senhaki e a gente tá aqui pra isso. A gente quer, porque hoje estamos aqui, claro, notícias diretas da CIP, vem o quê? Ô Moita! Tô muito feliz. Que isso? Nossa, tá empolgadaço. Tô na alegria que você não faz, né? Por quê? A coisa não é boa, não? Solta a vinheta! Então Moita, diga para a gente que estamos ansiosos para ver aqui as novidades do Tibia Global, aquelas novidades que me enchem os olhos, que sumiu meu bicho. Aí eu me pergunto o que está acontecendo aqui, fale para mim. Negamente, sumando o seu bichinho aí de novo, que a gente tem de volta os summons. Não posso, tô exausté, tem que esperar 14 minutos, vai. Tá bom, dá um clique na minha vaguinha mágica aí, que é o que é o Zé do Clown. Aí, mas... Hoje eu tô numa maravilha pra falar que vocês não estão ligados. Eu tô falando que eu tô ficando mais velho, tá acabando a paciência e o negócio tá ficando muito louco. Soltei a Moita, vai Moita, vai. Isso ao vivo, parabéns pro Júlio, né? Tá ficando mais velho, ele tá... Deu três indiretas já, não fez churras, não convidou porra de ninguém. Falou, vou comer o churrasco sozinho. A parada é o seguinte, quando você é criança, você tem um bolo de dois quilômetros. Quando você vai ficando mais velho, o bolo vai diminuindo. Eu já tô na idade onde não existe o bolo. Não tem mais bolo. A gente tem de volta os summons, que a gente já tinha mostrado nessa série anterior, que a SEP deu essa ideia de todo mundo poder sumonar um amiguinho pra não ficar sozinho na Hunt. O tempo de Cold War deles foi reduzido. Eles ainda duram 15 minutos, mas você tem que se pegar meia hora só pra sumonar ele. Eu ainda acho que tá alto, mas aumentaram a força dos bichinhos. O bicho já tava meio roubado, ainda aumentaram a força dele. Pouca coisa, mas tá forte o bicho. Eu não entendi a ideia do Knight sumonar um bichinho que fica frutuando do meu lado. Vai tudo bem. É, na verdade, o pessoal tá reclamando exatamente isso. A ideia do Knight sumonar alguma coisa, né? Um Sork ou Druida, tudo bem. É, o Kino e o Paladino, um sumon... É, a gente precisa entender ao longo do tempo qual é realmente o motivo. Não só o motivo, mas qual é a facilidade que esse sumon vai causar. Facilidade, eu não sei. Motivo vai ser vender roupinha pra sumon. O motivo é dinheiro, pronto. Direto assim. Vender outfit pra sumon, véi. É a ideia, né? Você toma cuidado com o que você fala, que hoje em dia, você abre a boca e fala uma coisa, já é outra. É treta. Você fala A, o pessoal não entende A. É B e acabou. E o Moita é capitalista. O Moita fala mal da CIP. E é assim que funciona o negócio. Eu sempre defendi a CIP. Eu que sempre fui o a favorzinho da CIP. Eu sempre gostei do Krabba, do Guido, do Duari. Depois que começaram a vender pote e runa na store, acabou, véi. Ele não defende mais ninguém. Acabou. Eu lembro que a gente brincou uma vez. Daqui a pouco vai ter caixa d'água de pote aí, ó. E chegou finalmente lá, né? Chegou os barril. Chegou os barril, véi. Você entrou aí, você notou o que de diferente no cliente aí. Tem uma coisinha que já existia há décadas no time, é que ninguém ligava. E hoje em dia vai fazer diferença aí. Aqui em cima, no canto direito superior, a indicação da sua posição norte, sul, leste e oeste, vai passando a paisagem. Está começando a escurecer. Agora você tem o controle do que tá de noite e do que tá de dia. Isso é bom, porque vai ter coisas que funcionam só de noite e coisas que não funcionam de dia. A ideia é essa. O que a gente tem nessa quest aqui, por enquanto, é só um NPC que ele só aparece à noite. Ô, Moita, parece que tá putaço. É, é isso aí, meu. Olha isso, por enquanto. Olha, eu vou falar pra você. Essa é o pior jeito de falar as novidades, viu? Tá os dois putaços aqui com coisa que não tem nada a ver com o Típia. E o que era pra falar pra vocês. Olha, gente, que bonito agora o gráfico aqui. Tá assim, ah, fizeram isso aí. Mas não interprete mal a gente, é que tem dia que a gente tá assim mesmo. Agora, vamos, 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 vamos falar sério. É, tem nuvens também. Estamos falando sério ainda? Estamos sim. Estamos aqui fora, você pode olhar aqui em cima que já tá chegando quase a meia-noite. O sol já tá saindo, a claridade, tá vindo a escuridão. Então é lógico que a gente não vai ver nuvem nenhuma. Então, enquanto isso, a gente vai falando de outras coisas. É, sabe aqueles joguinhos em que você entra e pega a recompensa diária porque você entrou? Você tem que entrar todo dia pra ir aumentando a sua recompensa? Isso chegou ao Típia. Ah é? Agora você tem prêmio por dia? Sim, você entra e pega o seu prêmio. Não é grande coisa, mas é um incentivo à entrada no Típia. Tá, e o que você pode receber nessas clicadas diárias? Vamos aqui na maquina. Dá um clique nela aí, vamos ver o que que é. A parede de recompensa. Você vai pegar a primeira recompensa, vai pegar 10 itens. E em cima tem uns dragãozinhos com escudo, certo? É a frequência que você vai pegando. Certo, então no caso aqui, a primeira clicada que eu dei aqui, eu ganho só os potes. Sim, você vai abrir a listinha aí, você pode escolher entre potes e runas. Tá, eu posso escolher... Ah, eu cliquei no negócio que muda, é verdade. Tá, eu vou escolher 10 potes do pequenininho. Ah, posso voltar e escolher outra coisa. Tipo, 4... 10 bagulhos, eu posso escolher um picado o negócio aqui. Pode escolher o picado. Olha, boa, bacana. Aí no caso eu escolhi o primeiro, aí o segundo já habilitou aqui, aí eu tenho o tempo de 7 horas e 7 minutos pra poder clicar de novo. Clicar de novo. E assim vai aumentando a sua pontuação ali em cima. Embaixo ali tem o estoque das recompensas que você pegou. Tá, eu vou clicar aqui na parada, apareceu aqui o Analytics Selector. Isso. Olha, bonito o Lute Analytics, Drop Tracker. Mas olha só, bacana, muito bom. Olha só, tá vendo como eu não estou falando só mal? Porra. Já aproveitando o Lute Track aí, vamos falar do Ciclopédia, que é outra ferramenta que a Cip adicionou aí, que é pra você consultar os itens. Ver o que é o item, pra onde que vende, qual o preço do marketing. Isso aí eu achei interessante pra você dar uma olhada no item. Ele já mostra a descrição, quem compra, quem vende e o preço atual do marketing, a média de valor. Você pode adicionar isso no Track Loot, ou seja, você vai caçar e vai calculando de acordo com o item que você adicionou ali. É, tá parecendo o painel de um avião já essa porra aqui, já não sei mais o que mexia nesse caralho aqui. Uma coisa interessante da recompensa é que você, a partir de certo nível de recompensa, você vai começar a realar sua life e sua manga dentro de PZ. Olha. Olha só, agora vem uma coisa que eu acredito de boa fé que isso vá mudar. Se não mudar, é puta de uma gambiarra. Por exemplo, esses portais aqui, poucas vezes foram usados. O pessoal esqueceu, tá tipo as arenas que a SIP fez. Eu duvido muito que alguém esteja usando aquelas arenas. Em breve vai se transformar em alguma coisa. O que a SIP fez nessa caralho aqui? Agora você pode entrar em qualquer portal. Precisava ter os quatro que ainda não, mas eu vou entrar nesse de terra. Pra quê? Porque agora a gente vai pra ilha, como é o nome da ilha? A ilha das fadinhas. É, a ilha do pepo. E qualquer lugar que tenha isso, você tem acesso a essa ilha. Não é por barco. Eu acho que em breve esses portais vai virar um portal mais trabalhado. Algo mais dedicado a isso. E como a gente faz pra ir pra lá? Precisa só clicar? Partiu? Não. Não, dá a preda. A pedrinha tá no chão aí, a esmeralda verdinha. Você lembra pra que servia esses portais? Os portais eram pra você encantar as pedras e depois encantar as armas. Então, esses encantamentos já eram. As armas encantadas, esse jeito de encantar arma não vai existir mais, certo? Agora vai ser só aquele jeito que a gente já mostrou no test server passado. Quando lançou aquele encantamento por itens de criatura, lembra? Agora o portal virou uma fonte da juventude, você clica e vai pras fadas. Basicamente isso. Olha, cheguei. Chegamos de noite. Chegamos nesse lugar lindo aqui, ó. Jesus credo. Mata esse com frouxo. É, vai morrer, velho. É isso aí. Mata esse com frouxo. Vai morrer, velho. Aí! Meu Deus! Morreu. Meu Deus! Nossa, velho! Quase! Você lembra da última vez que você entrou? Você entrou aqui de dia. Não tinha Dark Fall aqui. Isso. Tinha o quê? Fall. Essa mecânica por enquanto só tem nessa ilha aqui. Os bichos mudam. Tipo, de noite tem o respawn dos Darks. Entendi. E de dia, nos bãozinhos. Vamos dizer assim. Bom, desce um pouquinho aqui pra gente mostrar aonde fica essa península, porque não é a ilha. Ela tá ligada ao continente. Ah, boa. É uma extensão. Extensão. Do quê? Do quê? Vamos mostrar os bichinhos que tem aqui embaixo, ó. Nossa. Uma folha qualquer, desce em um sol amarelo. Aquarela, vai. Aquarela, vai. Ah, olha aí que... Oh, ah, não. Isso aí me ruxamu. É, é península de Koshamu. Ih, eu vou morrer, moita. Não vai. Você não notou nada de vergonha dessa boquinha, não? É uma boquinha fraca, porque ela tá perto das fadas. Ah, e ela fica... Os sonhos vão das fadas. Deixa elas fracas. Porque a parte de Koshamu, ela fala de pesadelos. Olha, eu vou te falar que isso aqui tá virando um bafafá na minha cabeça, que eu não tô entendendo, é mais nada, fi. Eu tô quase colocando um dente debaixo do travesseiro, esperando essas fadas virem aqui trazer dinheiro pra mim. Também teve a reformulação das magias. Não todas. E é... O último teste server que abriu, que a gente testou os sumos. O Exeta Rez, ele foi melhorado. Agora eu dou o Exeta Rez, os bichos foquem-me e esquecem do resto do mundo. Entendeu? Ah, eu vi mesmo aí, ó. Tô vendo o foco deles aí. Não tem mais aquele problema de ficar dando o Exeta Rez e o bicho virga. Dá o Exeta Rez e o bicho virga. Acabou. Deu o Exeta Rez. Pela porcentagem que tinha de falha, né? Magia pra Paladino. Eles tiraram aquele sumo de Power Boat. Devia ter tirado do Respo também, que ninguém fica fazendo munição hoje em dia. E colocaram as flechas e os Boat Encantado. A magia pra level 200, custa 50k. A flecha bate em área e tava batendo 1k em área. Paladino com o skill 120 mais. Só isso. Tô tendo a dizer sobre Paladino. Tá roubadão, né? Ah, tá roubadão. Vai ter mimimi, a Cip vai nerfar, não sei o que ele vai fazer. É, é a vida. É a vida. Paladino já tá pouco roubado, ainda fazem isso. Paladino já tá pouco roubado. E pra Sork, eles tiraram aquela magia de encantar o Staff. Isso tudo a gente já falou no T-Serve passado. É a mesma coisa que a Cip só confirmou. Ó os bichinhos aqui, já mudou os bichinhos. Já é fauna. Já mudou, já não é dark mais. Já é fauna agora. Olha só que maravilha, hein, Cipsoft. Olha só, hein, Crabã. Essa você não tinha pensado, hein. É, tombe. Olha aí, hein, gente. Olha, eu aconselho vocês. Acho que daqui pra frente, qualquer review que a gente vai fazer de teste de serve com o Moita vai ser pior. Acho que vai pior, né. Se a gente pegar um dia putaço de novo. Eu acho que ele vai ser... Vai ser bravo. Chegamos aqui. Vamos pro DPzinho aqui, ó. DPzinho aqui. Ah, o DP. O DP daqui é uma loucura total, fi. É. Puta, eu tô manjando clicar, hein. Olha só o lugar. Sai daí, mãe. DPzinho de dois lugares. Aqui em cima é três lugares. É comunhão. Você troca com três pessoas ali. Vamos aqui na ponte. Mas você fala, ah, tô de saco cheio daquele DP ali, mano. Puta merda. Tem que arrumar essa ponte aqui também. Chega aqui, ó. Vai dando uma explorada. Aí tem um lugarzinho pra você mandar suas parcels. E tem mais DP aqui. O lugar... Eu vou mandar real pra você. É lugar drogado, fi. Pra você que curte queimar uma moita. Você que é druida que queima o seu sumon. Você vai jogar aqui. Eu falar pra você. Você vai ver fadas. Eu vi duendes. Eu vou ficar parado um pouco aqui. Ainda está de manhã. Se vocês analisarem, nesse canto do que está passando o mouse aqui, ó. Tem uma sombra andando, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que está o gráfico aqui também. Tô em zero. Que é pra mostrar, meu irmão. Show light effects. Pra mostrar tudo. E pra vocês, olha só. Olha só agora. Olha a sombra passando. Como hoje em dia, tudo no tíbia. Qualquer segredo. Qualquer RPG. Se resume em picareta. Tome-lhe um cenário todo novo pra você picaretear tudo isso daqui, fi. Prepare o seu time. Vista o seu bonezinho da Casas Bahia. Pegue o seu carrinho de mão. Passe a mão de uma picareta. Olha, agora quase meio dia já, ó. Olha o solzão. Saiu agora de trás da nuvem. E meta a picareta em tudo aqui, fi. Vá, mas vá na fé. A gente não precisa mais nem dar trend com o Death Server Assistente ali pra ver o item. A gente tem o Tibi Week aqui, véi. Vamos lá. Vai, vamos lá. Não fale em Tibi Week que o pessoal vai fazer vídeo lendo isso aqui. Tá, desculpa. Vamos logo ao melhor item desse update. O Butterfly Ring. O ring de borboleta. Butterfly Ring. Proteção mais três contra a morte. Arme dois. Quinze cargas. É, você faz a questzinha de entregar os dentinhos pra fada do dente. Eu achei interessante o armo dois e mais três de proteção. Me leve cinquenta. É um anel diferente aí que a gente tem aí. Ah, o de cape. Achei, o de cape. Proteção mais quatro por cento contra a terra. Ainda dá distância mais um, hein? Ah, não tem level pra usar. Arme três. Interessante também. O interessante é que esse sprite já tá no tibia há anos, velho. Faz anos que ele já tá adicionado aí. Finalmente, nega uma utilidade pra ele, velho. Wooden Spell Book. Defesa dezesseis. Cinco por cento de proteção contra a terra. Magic level mais dois. Pode ser encantado. E ele é pra druidas e sorceries. Sim. Tem a Blossom Bag. Blossom Bag. Ó, vinte e quatro slots. Pesando oito só. Bom, também. Não é mais leve. Mas com certeza é uma das mais leves aí. Embaixo tem a Dream Blossom Hood. Dream Blossom Hood. Isso. Magic level mais dois. Para level 80. E pode ser usado por druids e sorcerers. Ou então. Vamos fazer uma roda aqui pros druids. Pô, velho. Tem que fazer uma roda pros sorceries também. Ah, não. Vamos já tacar tudo nessa roda aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade. A Cip fez aí um bom trabalho na parte do desenheiro. Agora temos sombras. Dias e noites. Bichos que mudam a noite. Coisas pra você explorar. E é isso. Além do sumo que em breve vai acontecer aí. Porque o bagulho vai ficar louco agora. O que você pode fazer agora é compartilhar com seu amigo. Deixar seu comentário. Dar aquele like maroto. Fortalecer a firma. Porque estamos aqui com vocês sempre. E obrigado ao Moita. Desculpa eu estar meio putaço que nem o Júlio aí. Mas a vida, velho. A gente não está mais naquela empolgação. Mas eu gostei do Knate. Igual eu já falei e repito. É ferramentas novas que vão sendo aprimoradas. A Cip está mandando o Knate. Tem muita coisa nova saindo. Está desenvolvendo. Então eu acredito que o time ainda tenha o seu potencial. Para não voltar a ser o que ele é antes. Mas ser uma coisa nova e divertida ainda. E essa novela continua em breve. Nesse mesmo canal. Nesse mesmo horário. Nessa mesma enraca sempre. Fui! Falou! Fui! 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 Fui!